Olá, boa noite para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Hoje o presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou da posse da nova presidência do Superior Tribunal Militar, o STM. Ele esteve na posse do novo presidente, que é o ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, assumiu como novo presidente, e José Barroso Filho, que assumiu como vice-presidente dessa corte militar. O novo presidente do STM, Marcos Vinícius, ele está na corte desde 2010, é almirante de esquadra e antes de ingressar no STM, ele já atuou como adido militar em vários países, como Inglaterra, Suécia e Noruega. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou dessa cerimônia e esteve lá. Depois, ele seguiu aqui para a sede da vice-presidência para se reunir com várias autoridades do Brasil e também do exterior. Hoje ele recebeu aqui o grande chanceler da Legião de Honra, general Benoît Puga, o embaixador da França, Michel Mirallet e o coronel Charles Orlianches. E o presidente em exercício, ele também recebeu um grupo de reservistas que veio aqui conversar com ele e o deputado do Rio de Janeiro, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Calero. Depois, agora há pouco, chegou por aqui o presidente da Câmara dos Deputados da Irlanda, Sean Ofergal, que veio aqui também se encontrar com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. E olha, hoje mais cedo, o presidente em exercício comentou sobre a reforma da Previdência. Ele voltou a falar sobre a importância da reforma da Previdência e dessa vez falou especificamente sobre a reforma da Previdência dos militares. Vamos ouvir. Já está tudo ajustado, ele vai apresentar para o presidente amanhã, para o presidente fechar esse pacote. O que falta definir, presidente? Não, não tem nada faltando definir da parte do Ministério da Defesa, é só a decisão do presidencial agora. Agora mantém a questão do aumento de alíquota, vocês querem que seja devagar, um percentual por ano, como é que ficou essa decisão? Não, vai aumentar para 14% ao longo dos próximos dois anos. E olha, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, ele segue aqui na vice-presidência nessas reuniões e é uma expectativa que ele converse com os jornalistas daqui a pouco. E se você quer ter mais informações sobre o governo federal, sobre a presidência da república, você pode nos seguir pelas nossas redes sociais, pelo Twitter e também pelo YouTube. Continue conosco na TV NBR, a TV do governo federal.